Uma pergunta-chave. Quem acredita que o Bolsonaro vai ser derrotado por meios institucionais não está levando em consideração que as instituições é que colocaram o Bolsonaro lá e sustentam o Bolsonaro. Se essas instituições, num momento dado de crise, de uma crise muito aguda, decidirem substituir o Bolsonaro, elas vão substituir o Bolsonaro no sentido mais reacionário e antidemocrático possível. Uma coisa que, inclusive, não está nem colocada nesse momento aqui. Nós temos uma situação que é uma situação onde as instituições, na sua maior parte, estão dando apoio ao Bolsonaro. Dando apoio ao Bolsonaro e permitindo que ele evolua para uma reformulação das instituições do Estado e do regime político num sentido francamente ditatorial. Então, isso significa que a única maneira de tirar o Bolsonaro do poder é através da mobilização do povo. Não da mobilização da burguesia, mas da mobilização do povo. Aí se colocam duas perguntas fundamentais. Primeiro, a burguesia quer a mobilização do povo contra o Bolsonaro? A resposta dessa pergunta é muito fácil. Não. Porque a burguesia não quer a mobilização popular. A mobilização popular não pode ser controlada pela burguesia se ela for uma verdadeira mobilização popular. Não for uma farsa. Como foram os atos contra Dilma Rousseff. A mobilização popular, ela dará lugar, inevitavelmente, a uma série de fenômenos políticos que a burguesia não quer enfrentar. Por exemplo, o surgimento de diversas reivindicações econômicas que seriam contra os aliados da luta contra o Bolsonaro, os aliados burgueses e direitistas, e até fascistas da luta contra o Bolsonaro, e que seriam reivindicações econômicas contra o conjunto da burguesia e reivindicações contra o total descontrole em relação ao coronavírus. Então, a burguesia não quer essa mobilização. Porque essa mobilização, se houver essa mobilização, ela vai ser uma mobilização tanto contra o Bolsonaro como contra o Dória, como contra o Witzel, como contra o Zema, como contra o Bruno Covas e assim por diante. Vai ser uma mobilização contra todos os governos burguês, porque nenhum desses governos tem o menor apoio popular. Na realidade, eles têm menos apoio popular que o próprio Bolsonaro. Então, isso daí colocaria todos os governos numa situação extremamente crítica. A segunda pergunta que se deve fazer é o seguinte. O que é que esses setores, que seriam contra a mobilização popular, eles têm a contribuir, se eles, por acaso, fossem a favor da mobilização popular, com essa mobilização? Nada. Eles não controlam sindicatos de luta. A relação deles é só com aqueles sindicatos que nunca fazem nada, que são uma espécie de camisa de força contra o trabalhador. Eles não têm relação com entidades estudantis de luta. Eles não têm relações com o povo que se mobilizam em lugar nenhum. A relação que eles conseguem estabelecer com o povo é só aquela relação onde a atitude do povo é totalmente passiva. É a relação do clientelismo, é a relação da repressão, da intimidação. Então, o que é que o Dória vai fornecer em termos de mobilização popular contra o Bolsonaro? Nada. O que vai acontecer com essa frente anti-Bolsonaro, que precisa ver se ela é uma frente pelo fora Bolsonaro, o que vai acontecer com essa frente é que esses setores vão conter a luta em todos os momentos. Simplesmente isso. Se houver, por exemplo, nós já podemos contar com um fato que é fácil de prever. Vamos supor que o que deve ser feito sejam retomados os grandes atos contra o Bolsonaro. No Rio de Janeiro, um ato de 5, 10 mil pessoas, por exemplo, o Wilson Witzel vai conseguir falar se esse ato for um ato popular? Se as pessoas das favelas do Rio de Janeiro que sofreram com o Wilson Witzel atirando de helicóptero sobre a população embaixo, ele vai falar no ato? Ele não vai falar no ato. A população não vai deixar. Quer dizer, então ele é um aliado que não tem nada a contribuir do ponto de vista daquilo que é o essencial da luta contra o Bolsonaro que é a mobilização popular.